Como criar uma divisória com placas de gesso cartonado? Grau de dificuldade, dois martelos. Leve, boa isolante e fácil de instalar, a placa de gesso cartonado permite a criação rápida de uma divisória para redistribuição do espaço. Irá precisar de uma porta, perfis em U para a sola, suportes de selagem, esquadros, tapitos de fixação, placas de gesso cartonado, cola para placas de gesso cartonado, gesso, betume, fita de malha e fita resiliente. Basta teres uma fita métrica, um lápis, um fio para traçar, um nível de bolha, um fio de prumo, uma serra de metal, um cinzel, um maço, uma caixa de esquadria, um serrote, uma serra para placas de gesso cartonado, uma colher de pedreiro, uma espátula, um berbequim, uma gamela, um martelo e um alicate. Traz a posição da sua futura divisória no chão, nas paredes de suporte e no teto. Marque uma segunda linha paralela para delimitar a espessura da sua divisória no chão. Marque a posição da caixelharia. Num teto de alvenaria, se estiver sob uma laje de cimento, é aconselhável separar o topo da divisória com uma fita resiliente. Fixe a fita ao teto entre as duas linhas. Nas paredes de suporte de alvenaria, abra uma ranhura de encastrar entre as marcas para promover a ancoragem vertical. Em paredes de placa de gesso cartonado, os suportes fixados na parede e selados nas placas serão suficientes. Faça uma marca na caixelharia a 1 cm da base da porta. Serre na marca e instale a sua caixelharia no local escolhido e fixe-a no teto com batentes, enquanto controla a sua horizontalidade e a verticalidade. Coloque cunhas debaixo da porta para que permaneça nivelada. É aconselhável, especialmente para um local úmido como a casa de banho, separar o pé da divisória do chão para evitar o aumento da umidade ou no chão de madeira para aderir entre os dois suportes fixando um perfil de plástico em U. Corte o perfil à medida e fixe-o com cola vedante. Solidarize cada lado do pé do quadro com um esquadro. Aparafuse na caixelharia e fixe-o ao chão com cavilhas. Prepare os suportes de selagem dobrando a cabeça da fixação 90 graus e abrindo um pouco os suportes. Encosta o suporte à placa de gesso cartonado. Marque o contorno e faça um entalhe com a serra para a passagem do suporte. Prepare a cola numa gamela como pasta cremosa. Espalhe a cola no quadro da porta e no perfil para a primeira placa. Posicione a placa no perfil e empurre contra o quadro para fazer aderir a cola. Controle com o nível de bolha e um fio de brumo. Coloque a cola para afogar o suporte de selagem e aparafuse-o contra o quadro. Meça o comprimento a cobrir para terminar a fila e marque-o numa placa. Corte-o com a serra e depois espalhe cola nos cantos da placa em contacto e na parede. E deslize a placa para o lugar. Proceda da mesma forma para o outro lado do quadro da porta. Comece a próxima fila com a sobra da última placa com pelo menos 20 cm de comprimento para obter uma instalação de juntas compensadas. Continue a montagem da mesma maneira, espalhando cola no quadro e topo da última fila. Use um maço de borracha para esmagar a cola um pouco e verifique sempre com o nível de bolha. Novamente, um suporte de vedação reforça a conexão com o quadro. Continue a instalação até à parede e depois do outro lado da porta. Se não tiver um acesso ao outro lado da divisória, remova a porta com cuidado para libertar acesso. Depois de colocar a terceira fila, remova as cunhas entre a porta e o teto. Aproximadamente a 20 cm do topo da caixelharia, cole e coloque a fita resiliente. Para a última fila, meça à distância com o teto. Remova 2 cm da medição para facilitar a colocação, traço e corte. Espalhe cola na parede e no topo da fila anterior. Coloque a placa e verifique com o nível de bolha. Ao nível da caixelharia, meça os cortes necessários para o enquadramento da porta. Espalhe cola nos cantos das placas anteriores, mas não na fita resiliente. Coloque a placa e continue a última fila da mesma maneira. Unte a linha de junção do teto com uma mistura de partes iguais de cola e gesso. Preencha o vazio, empurrando com a espátula e raspe o excesso. Quando as juntas estiverem secas, cubra a linha de junção com uma fita de malha dobrada e embutida na espessura do betume. Coloque a porta nas suas dobradiças e a sua divisória está pronta para um acabamento à sua escolha.